na região do bairro Flores, exatamente no condomínio residencial Solário. Fala Manuara, estou aqui na região do bairro Flores, exatamente no condomínio residencial Solário, para apresentar um apartamento com dois dormitórios, sendo um suíte, padrão alto, semi-mobiliado disponível para locação. Você que precisa de um aluguel na região Laranjeiras e Flores, assista a esse vídeo. Localização privilegiada, próximo da Newton Lins, próximo do Aeroclube, próximo da Praça de Alimentação do Laranjeiras. Veja aqui, segundo andar, nós temos a varanda aqui, é uma varanda muito boa, por sinal tem uma área verde aqui na frente, matas, algumas plantas frutíferas, então ele não fica virado para a avenida, então é amenizado aqui a questão sonora. Bom, aqui nós temos o estar, o apartamento está sem energia, nós temos o suporte aí da iluminação do gimbal, a sala de jantar, aqui você vai por a mesa de jantar, ambiente climatizado, a cozinha, ela é isolada por este fechamento em vidro. Então, logo aqui na frente, o espaço da geladeira, a área de serviço, o gás está incluso na taxa de condomínio, tá? O interfone, a área de serviço e a área técnica. O bacana da área técnica é que você tem esse acesso, você pode estar colocando aqui o varal, né? Para secar suas roupas, o apartamento está pintado, disponível para negócio, conta com elevador, vaga coberta, vários itens de lazer. Para cá nós temos um dormitório, a suíte e um banheiro social. Vamos lá logo, a suíte, a suíte já com os modulados, já com a climatização. E aqui, a sua cama vai ficar nessa posição ou nesta posição. O espaço aqui para o painel da TV, tá? Tem um espaço aqui para maquiagem ou para um possível escritório. Chega aqui, que tem o banheiro pleno para este dormitório. O aquecimento elétrico da água, tem o box e a bancada aqui atrás. Ok? Suíte vista. Mais na frente nós temos o banheiro social. Esse banheiro com box, também já o chuveiro aqui, elétrico. Ele atende tanto a visita quanto o morador deste dormitório. Olha pessoal, a qualidade dos modulados, bem conservado. É uma marca também aí que traz uma qualidade, uma resistência muito boa. Tá todo pintado. Esta janela fica de frente aqui para esta área verde. Os dois dormitórios climatizados e a sala de estar climatizada. O acesso através de elevador. Vamos aqui na varanda, finalizar o vídeo aqui na varanda. Olha só que bacana. Veja só a vista do apartamento. Tranquilidade. Então você estudante, você que vai morar, trabalhar, estudar na região aqui do Laranjeiras e Flores, aproveite esta oportunidade. Localização privilegiada. O condomínio está do lado do Solário Mall. Então você tem uma área comercial com padarias disponível para você, disponível para você usufruir diariamente. E em seguida, praça de alimentação. Com várias vias de acesso para todos os lados da cidade, ok? Então é isso pessoal. O lazer é completo com ensina, salão de festa, churrasqueiras, academia e outros itens de lazer. Que eu posso mostrar para você pessoalmente, se valer a pena. Então entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. Esse vídeo é um oferecimento da Imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança total. Agora você fica com a vista aérea aí do entorno do empreendimento. Um forte abraço. Valeu! E aí E aí E aí E aí